Galera, alguns dias atrás, em 18 de junho, chegou a segunda leva de jogos de Xbox 360 em promoção, referente àquele encerramento do Xbox 360, da loja, e eu vou estar comentando sobre isso nesse vídeo, vou estar passando minha opinião, algumas dicas também, e eu sou o Hunter e bora para o conteúdo. Agora já são 140 jogos em promoção, jogos não retrocompatíveis. Mas a primeira leva foi em maio, dia 13, eu estava sabendo mais ou menos disso, mas eu não olhei, porque eu estava sabendo que esses descontos iam ser permanentes até o dia 29 de julho, o dia final para fazer as compras, que é o dia de encerramento do Xbox Marketplace, da loja do 360. Então eu acabei só parando para olhar aqui na segunda leva, e vai ter mais uma, a terceira leva de promoções. E é muito chamativo aqui os preços que a gente tem aqui, Devil May Cry 4, por exemplo, por R$ 3,90, outro DMC aqui, o HD Collection, R$ 5,90, preços muito, muito baixos aí, quase dado, R$ 2,95, Dead Island aqui. Todos os jogos que marcaram aí a época lá do 360, PS3, né, aquela geração lá, está muito bom mesmo o preço. Mas mesmo assim, eu não vou sair comprando tudo aqui que nem louco, porque tem mídia física desses jogos, né, eu tenho eles também no PS3 ou na Steam, então, também, para ser sincero, recentemente com tanta coisa ruim aí sobre as empresas, né, sobre mídia digital e as pessoas perdendo acesso aí, né, o que está acontecendo no... Aconteceu na rede do Xbox aí, né, no final de semana que a rede cai e jogos que a pessoa tem digital comprado ali, ela vai acessar o jogo e dá problema, então, tipo, eu estou meio enojado dessa parada de jogo digital aí, né, então, eu não... mesmo assim, mesmo baratão assim, eu fico com um pé atrás aí, porque se eles já estão... vão tirar aqui os jogos da loja, né, vão tirar a loja, é... o que que me garante que eles não vão tirar o download também, né, desses jogos que a gente comprou daqui uns 5, 10 anos aí, então, é... isso aqui, é... não tem como, né, não ficar feliz vendo esses preços bem baratos aqui, mas, é... na real, né, eu estou meio puto com essa situação aí, não... não curto não, mano, o que que os caras... é... como que os caras estão levando esse negócio aí, né, de... é... preservação dos jogos, né, que a Microsoft às vezes fala sobre, mas... as ações deles, o que eles estão fazendo aí, na prática, está indo meio contra o que eles falam, né, então, a gente tem que ficar bem esperto aí, né, então, aqui no site que está passando aqui é o True Achievements aqui, né, com a lista aqui completa, é... com os preços, na porcentagem de desconto, aí aqui a gente clicando aqui a gente consegue é... bastante informação aqui, que já é do site mesmo, né, é... as informações importantes estão aqui, ó, essa fica... essa é a minha dica aí pra... pra galera aí, pra vocês, é... vim aqui olhar se o jogo é retrocompatível ou não, né, se ele for retrocompatível, né, funciona no Xbox One e no Series, então não precisa de correria nem nada assim, porque não vai ser removido, né, pelo que eu... é... entendi, jogos que são retro, eles vão continuar lá sendo disponibilizados pra compra, né, aqui, então, essa é uma informação importante, e a outra informação importante é que o... o meio aqui, né, de lançamento do jogo, se ele é físico, teve um lançamento físico, é... ou apenas digital, né, esse jogo aqui, por exemplo, ele tem uma mídia física, né, e ele tem digital também, então, é... por exemplo, esse aqui, é... eu não teria muito interesse, é... não precisa... não teria aquela correria pra comprar, né, porque ele não... ele tem físico, né, não é apenas digital, e... mas mesmo assim, é bom... é... olhar os preços, né, isso aqui deve estar... esse aqui acho que não tem aqui na LiveBR, é... aqui 99 cents aqui, né, um dólar aí... é... mesmo assim, isso aqui é muito bom porque a mídia física, às vezes, pode ser muito cara, né, tem isso... eu vou mudar aqui pra... na região do Brasil, mas esse jogo acho que não... não tá... é... esse jogo não tem, ó... esse que é um problema... é... grave também... é... essa LiveBR, né, que é bem limitadinha aí, muito jogo... é... não tem... tipo... Batman Arkham Origins, Last 4 Dead 2 foi removido, né, mas acho que foi removido no mundo inteiro, né, na Live em geral... The Witcher 2 também é um jogo que eu sei que não... tem na... não tinha na LiveBR, e... vários outros aí, né... então, dito isso, é... a minha... dica aí, principal, é... correr atrás dos jogos apenas digital, né, jogos... é... Live Arcade, normalmente, que tem aquela logo, assim, em cima... do jogo... deixa eu pegar um aqui... tem um Batman aqui que eu acho que eu vou acabar pegando... é esse aqui, ó... Arkham Origins... Blackgate... ó... esse aqui, ó... é... apenas digital... e ele não é retrocompatível, ó... então, esse aqui... é... bem importante aí pegar... o estilo dele, que o gênero é um Metroidvania, né... esse aqui seria um que... é... ficaria no topo da lista ali de prioridade, né... o único jeito de acessar o jogo aí... é no Xbox, né... talvez tenha outra plataforma... Steam, etc... mas... é... no Xbox é só... a última chance, né... mas com esses preços aí muito baixos, é... vale a pena conferir bem aqui essa lista aqui, dar uma olhada no... preço das mídias físicas, como é que tá, dos jogos... desses jogos aqui, né... e... se tiver meio caro, é... tem que pegar aqui... sem hesitar aí... é... por exemplo aqui, o Black, né... é um ótimo exemplo aqui... ah, que essa página aqui tá diferente... acho que é aqui... ah, é que não tá abrindo a página do... do True Achievements aqui... é porque não tem conquista, né... pode crer... é... então não tem aquela informação lá... mas ele é um jogo que tem... físico e digital, né... e... é... o preço dele aqui... aqui tá um dólar, né... esse aqui tem na... na LiveBR... vou mudar aqui... 4,90... ó... esse aqui é... extremamente... é... recomendado... que vocês peguem aí... tá muito barato... e... mas esse jogo aqui... ele deveria... continuar, né... no... disponível, porque ele é retrocompatível, né... então... fica aí a minha dúvida agora aqui... pensando... pensando nisso, né... esse jogo aqui acho que não vai ser removido, né... não sei agora... agora... bom... qualquer coisa comprem aí que tem que aproveitar... porque... esse é um jogo que... ficou caro, hein... nossa... eu... eu tô impressionado, porque... eu consegui comprar a mídia física... do Black, né... comprei ele... e... paguei... e eu lembro que tava uns preços assim... não tão caros... tava 120... ali 130... é... até 200 ali... eu consegui pagar... 160... até mostrar aqui... ó... minha cópia do Black aqui... uma curiosidade... é... bem legal aqui... é que essa mídia física... funciona em todas as gerações de Xbox, né... funciona em 4 videogames diferentes... esse jogo aqui... no Xbox original... o clássico, né... no Xbox 360... no One... e no Series X... bem... bem... bem legal essa curiosidade... então... é... achei bem interessante... adquirir essa... esse jogo aqui, né... e... agora o preço dele deu uma disparada aí que... nossa... eu vou mostrar aqui... olha só... fazendo uma busca rápida aqui... no Mercado Livre mesmo... é... 450 aqui sendo vendido... 450 de novo... 500, ó... não sei o que aconteceu, cara... aqui... disparou o negócio... então ali... tem que pegar aquele ali... é... digital... esse aqui, né... então... é... voltar aqui naquela lista... então... é... eu mesmo, né... não... não esmiucei muito bem isso daqui... vou esmiuçar essa... essa lista aqui... pra tá fazendo minhas compras aí... é... mas... eu vou fazer o que eu tô... passando, né... a dica que eu tô passando... que é... pegar os jogos digitais apenas, né... em jogos... é... Live Arcade... aquele tipo de coisa... esse tipo de coisa, né... é... eu separei alguns aqui que eu tinha... interesse, né... esse Alien Rage aqui, ó... 3,69... é... um FPS, né... eu gosto de FPS aqui... esse jogo, ó... é... Arcade aqui, né... apenas digital... vou pegar também, talvez, esse Street Fighter 3 aqui... tá bem barato... 3 reais... tá escrito aqui... Online Edition aqui... mas... acho que dá pra jogar esse aqui... single player de boa, né... esse eu vou... vou ter que pesquisar... esse Strider também aqui, ó... é... é... apenas digital... eu tava dando uma olhadinha aqui na... na gameplay... parece bacana... talvez eu pegue... Might Number 9 aqui também... é... acho que eu vou pegar... é... se eu tivesse com um pouco mais de grana... aí eu ia... fazer talvez mais compras aí, mas... vou ter que me dar uma limitada aí em mim mesmo... é... é... Homefront que eu tenho ali na Steam... eu joguei no PC na época... 2,45... ó... e eu gostei desse jogo aqui... ele era bem bonito e tal... bem legal... bem feito... é... nossa... muito barato o dado aqui, né... os Devil May Cry que também... é... muito recomendado aí pegar... é... mas eu não vou... não vou pegar por ter na... eu tenho no PS3 esse HD Collection... eu paguei 13 reais, né... uma promoção que teve lá... inclusive esse daí é... é uma coisa que é raro, né... promoções de Xbox 360 e Playstation 3... é... não tá tendo mais, né... e agora teve essa promoção aqui... bombástica aqui... bem forte... então tem que aproveitar mesmo... é... o DMST também, né... ele tava bem barato aqui... e um jogo que eu vou pegar aqui que eu gostei muito... deixa eu ver se ele tá... acho que ele não tá aberto aqui... tá aqui... o Legend of Kay aqui... eu vou acabar pegando ele... é... eu comprei esse jogo no PS2... a mídia física... é... curti muito esse jogo aqui... fiquei bem interessado em jogar ele com conquistas ou... troféu, né... fazer platina... esse tipo de coisa... porque eu gosto desse tipo de coisa, né... por isso que é o Hunter... aí eu vou mostrar aqui... aí, ó... essa é aquela versão que foi... publicada pela Capcom... que ainda é bem interessante... esse jogo, além de eu ter gostado muito dele... ele... no Xbox é só essa versão de 360... essa versão digital... não tem lançamento físico... e ele não é retrocompatível, então... é... deixa eu mudar aqui... então é bem recomendado pegar esse jogo aí, né... o único jeito de acessar no Xbox... é... desse jeito aqui... tem pra Wii U, mídia física, PS4... mas no PS3, 360... ele foi um lançamento apenas digital, né... tá 22 e 25 aqui... um pouco mais caro... mas esse jogo... em dólar aqui tá... acho que... 7 e 90... 8 dólares... até que tá meio caro... aqui no Brasil tá... bem barato aqui... é... muito recomendado aí... talvez eu faça até um vídeo aqui, mano... porque eu gostei muito desse game aqui... bem legal mesmo... é... tava pensando em pegar ele no PS4, né... por causa de... platina e tudo... de jogar por lá... mas... por causa desse quesito aí de ele ser... apenas... digital no 360... e vai ser perdido pra sempre... eu vou ter que... eu vou acabar comprando aqui, né... mas a minha preferência era pra... jogar no... no PlayStation por causa da platina, né... que eu... gosto mais do sistema de... troféu do que de conquista... mas eu... eu pego conquista também... eu curto... é... o segundo lugar aí pra mim... onde eu jogo, né... no PlayStation... depois no Xbox... depois nas outras plataformas... tem uma coisa que vai ser um problema grande aí... sobre essa situação toda de encerramento da loja... é... que são as DLCs, né... expansões aí... que elas são digitais... e vai ser perdido pra sempre, né... então... é... não vai ter como mais comprar, né... tipo o Left 4 Dead aqui, né... eu tenho ele... mídia física... esse jogo não tem mais pra comprar digital... tem as DLCs aqui, ó... é... até tenho na Steam, eu acho, essas DLCs... 14 reais aqui... 14... esse daqui vai... vai sumir, né... então... vai ficar perdido aí... esse... esse conteúdo adicional... e isso aí é... muito complicado... eu vou ter que dar uma olhada nas minhas mídias físicas ali... no que eu vou ter interesse em jogar DLC... vou ter que acabar comprando na marra aí... porque vai ser perdido, né... uma pena... também tem outros conteúdos na... é... Xbox Live... no Marketplace lá, né... Avatar... aqueles itens lá... esse tipo de coisa, né... é... ícone... a imagem, né... aquele íconezinho do Outro 60 mesmo... de perfil... vai ser tudo perdido, né... eu acredito... e... então... essa é a minha maior preocupação, né... até jogos que eu não tenho... tô pensando em... é... pegar DLC aqui, né... que eu pretendo, talvez... é... comprar o jogo... tem ideia... eu já vou me adiantar e pegar DLC antes... ou também tem jogos aquelas versões GOT, né... que já vem com todas as DLC... isso aí também vai dar uma salvada... mas... aqui no YouTube tem uns vídeos muito bons... é... gringo, né... principalmente... não sei se brasileiro... é... tem ainda... se alguém já chegou a fazer vídeo... completo sobre, né... mas... é... uns vídeos que mostram tudo ali... que você... deve resgatar ali... antes do dia 29 de julho, né... tipo... jogos grátis... do Outro 60, né... aqui tem uma listinha... é... até tem uns jogos do Kinect... que não tem aqui... isso aqui tá bem pouco... é... eles passam, né... é... tema... tem os temas também do Outro 60, né... tema... é... ícone... avatar... essas coisas... grátis... é... jogos... eles passam tudo certinho ali... até... patches de compatibilidade, né... que alguns jogos requerem lá, né... não vou me adentrar muito... tipo Destiny 1, né... se eu não me engano... é... que precisa daqueles pets lá... talvez suma... e aí como é que fica, né... porque o... o jogo ainda é jogável... se eu não me engano... o servidor dele ainda tá de pé... então... é... muito recomendado... é... assistir aqueles vídeos lá, né... só que tá em inglês, né... dos gringos lá... talvez eu faça, né... um completaço aí... mas... é meio difícil... uma coisa ruim também... é que como eu tinha falado... da LiveBR... que ela é muito limitada, né... muitos jogos aqui não... não tem na... é... na LiveBR... né... deixa eu pegar um exemplo aqui... que eu tinha visto... esse Street Fighter 2 aqui... Hyperfighting mesmo... não tem... e aí eu tô até pensando em... comprar aquele... gift card de dólar e... pra comprar esses jogos aqui... é... só que aí eu não... eu vou ter que pesquisar, né... eu acho que é possível fazer isso... só que tem que ter uma conta... talvez americana ali... pra adicionar... não vai ser na minha conta, né... tem que ter uma conta americana... pra adicionar o... gift card... e comprar... eu vou... é... estudar isso, né... dar uma olhada... pra ver... é... o que que eu faço aqui... porque por exemplo... tem o Sonic 2006... que eu queria as DLCs dele... e só tem na Live americana... então... vou ter que acabar... indo atrás aí... pesquisando... mas é isso galera... aproveitem aí... pra encher o carrinho aí... que tá muito barato aí... é... dê uma olhada também... nesse negócio de... jogo cross-gen ali, né... que tem... tem esse negócio, né... depois de 2013 ali... tem bastante jogo cross-gen... com o Xbox One... então... não precisa ter desespero ali... é só comprar a versão de Xbox One... talvez... e... às vezes a versão de 360 é... muito ruim... assim... não... vale a pena... então... é... tem todos esses... é... quesitos aí... é... esses detalhes aí... né... o POCO mesmo... tem que ser em jogo digital... ali... da época do 360 mesmo... que não é retrocompatível... é... esquece o jogo cross-gen ali... só se... você quiser jogar ali... é... é... na hora ali... vai lá e compra e joga... porque também... você enche aqui o negócio... é... de jogo aí... mas... às vezes não vai jogar... acontece muito na Steam... que tem... tinha promoções... muito baratas... desse estilo aqui... né... não sei se hoje em dia tem ainda... mas acontece isso... né... a galera... enche o balde lá e... nunca joga o negócio... então... tem isso daí... mas... putz cara... é complicado... por isso que... não tem jeito... mídia física... é... em primeiro lugar... é uma pena aí... que a galera do Xbox... meio que passa pano aí... para... para a Microsoft querer... abandonar a mídia física... porque... é o jeito de... preservar... né... é um jeito... melhor que o digital... de... preservar aí... o acesso aos jogos... né... que nem aqui o Forza... é o Horizon 2 aqui... por exemplo... é... esse jogo aqui... não tem mais... nossa... balançou... tudo... esse jogo aqui... não tem mais... na live... para comprar... né... digital... só a mídia física... e... de repente... a pessoa jogou ali... o Horizon 4... 5... e quer ver como é que... é... as origens da franquia ali... né... o primeiro... o segundo... e... é... não tem como né... só... quer dizer... tem como... graças à mídia física né... mas se ela tiver no Series S... não tem como aí... lascou né... talvez... comprando conta... porque tem isso né... é... a pessoa... cria uma conta... compra o jogo... e depois sai vendendo essa conta né... isso aí também acho que vai dar uma salvada aí... é... para acessar alguns jogos aí né... mas... é... o ideal mesmo aqui é... mídia física né... porque aquele negócio de conta... é meio que uma gambiarra né... é... então... é... complicado... cheguei a mostrar aqui... Australia 4 Dead também né... mostrei tudo aqui os games aqui... tem mais lá atrás lá... um monte lá né... de... de game... mas... é... acho que era isso aí... que eu queria estar passando... batendo um papo aí né... sobre essa época aí... essa questão de físico digital... e... é... acho que era isso galera... vou estar encerrando aqui o vídeo... valeu aí... quem assistiu... e... falou! do... 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 do...